Oi gente, decidi de última hora gravar pra vocês aqui um recheio que eu vou fazer que eu vou fazer um bolo hoje de uma vontade de comer um doce então eu vou fazer um brigadeiro branco com morangos, tá? eu tô editando esse vídeo, né? porque não foi hoje, foi ontem que eu fiz então nesse dia tava bem barulho, então decidi gravar aqui depois o áudio, tá bom meus amores? então gente, com fogo desligado, tá? eu coloquei aí uma caixinha de leite condensado de sua preferência coloquei também aí, ó, vocês estão vendo, uma caixinha de creme de leite, tá? por sinal eu estou apertando pra sair tudo, né? que não pode sobrar nada duas colheres bem generosas de leite em pó se tiver leite em ninho, melhor ainda, né gente? mas o meu é camponesa mesmo, normal coloquei uma colher de manteiga, tá? e uma xícara de chocolate branco, gente esse recheio fica uma delícia então eu estou aí unindo, né? os ingredientes com fogo desligado para não ter o risco de empelotar, tá bom gente? então vocês, primeiro vocês misturem bem, tá? os ingredientes que foram colocados na panela para depois sim, ligar o fogo, tá bom? então eu estou aí mexendo, 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 mexendo vou ligar agora o fogo, ó, estou mostrando que está desligado vou ligar agora o fogo, dar uma ajeitadinha porque não quis pegar, né? agora sim, aí com fogo baixinho, gente baixinho, sem pressa, né? bem relax, vai mexendo com muito carinho para que o recheio saia bem gostoso lisinho sem empelotar, tá bom? então não adianta vocês aumentar o fogo, né? pode ser que fique grudo e também na panela, né? então é isso aí, gente vamos de música aí um pouquinho vamos lá bom, pessoal o ponto já está quase lá tá quase desgrudando vou deixar só um pouquinho mais durinho tá? para não ficar um recheio molenga, né? aí vou deixar só mais alguns minutinhos tá? e sempre mexendo para sempre estar vendo se está bom ou não tá bom, meus amores mexendo aí gente, o cheiro é incrível muito gostoso esse recheio, tá? vocês vão amar olha só que lindo recheio super lisinho sem estar com assim sem ter empelotado, né? então é isso aí, gente vou deixar esfriar um pouquinho para colocar os morangos picadinhos tá bom? 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 tá bom?